3.600 obras paralisadas ou inacabadas de escolas públicas em todo o país vão ser finalizadas até 2026. E para que esta meta se torne realidade, vão ser investidos 4 bilhões de reais. Grandes enferrujadas, lixos acumulados, destruição de vândalos, locais que seriam vestiários nessa quadra polivalente, estão sendo ocupados por usuários de drogas. Esse é o retrato de uma obra escolar abandonada há seis anos. No total, em todo o país, são 3.600 construções escolares paralisadas ou inacabadas. Hoje tem um grande problema porque ela é utilizada por usuários de droga. Isso reflete na segurança das nossas crianças porque a gente precisa, muitas vezes, estar vindo até aqui pedindo a ajuda da polícia para que possa estar tirando eles daqui. É impossível fazer uma gestão de qualidade quando você vê uma estrutura abandonada e você vendo que tem alunos fora da escola e você não tem aonde atender. De acordo com o MEC, 14 estados e mais o Distrito Federal, tem menos de 100 obras de escolas públicas para serem concluídas. E num total de 12 estados, são mais de 100 obras de infraestruturas escolares inacabadas. Para solucionar essa equação e evitar a evasão escolar, o governo lançou o Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica. A previsão de investimentos é de quase 4 bilhões de reais. A maior parte das construções inacabadas é de escolas, da educação infantil e do ensino fundamental. A ideia é que em todo o país sejam inauguradas escolas modelos como esta, abrindo assim 450 mil vagas nas redes públicas de ensino. Essa escola pública teve as obras concluídas em março para atender crianças de 0 a 5 anos. É um sonho nosso entregar aquela comunidade a uma obra nova e significa muito para a comunidade. Pelo Pacto Nacional, os recursos para investimentos serão liberados até 2026. As obras também poderão ser retomadas com recursos exclusivos dos orçamentos dos municípios, estados ou Distrito Federal. E poderão ainda ter a ajuda de recursos adicionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.